Música E a nossa viagem segue em frente, eu agora vou dar uma paradinha no Advento do Bitbá na Avenida Litoral de São Luís, porque se final de semana já pede praia, feriadão é dose dupla e eu estou sabendo que vai ter programação especial já desde o sábado nesse feriado da pátria Claro, o nosso diferencial nesse feriadão é o que? Sábado à noite vai ser o sabadão sertanejo nós vamos ter, bom, a gente já inicia a música já de praxe, às 14 horas, naquele estilo variado isso vai ser normal, porém, 20 horas começa uma dupla sertaneja, Fernando e Franco de São Paulo São Paulo aqui, né? Exatamente, estão passando uma temporada aqui, então nesse sábado eles vão estar aqui e junto com eles vai também estar aí Alexandre, outra dupla de Goiânia então vai ser assim um sabadão sertanejo, pra quem realmente gosta de sertanejo, conhece o sertanejo verdadeiro elas vão ter duas duplas, que é a raiz do sertanejo, tanto o interior de São Paulo, né? e o São Paulo em si mesmo, como Goiânia, que é a tradição muito grande do sertanejo Começa a que horas o sábado? O sábado começa às 14 horas Então você que está assistindo o programa, ó, corre pra cá, que a festa já está começando e amanhã, domingo, né? Como é que vai? Começa de dia, logo de manhã cedo a turma já pode vir pra praia, curtir o feriadão Ah, isso aí, Davi, na verdade o povo vai passar as pessoas que vêm normalmente pra cidade de praia não morrem em cidade de praia então quando chega aqui, eles não querem tirar o pé da areia, não querem tirar o pé da água então durante o dia é aquela festa, aquele sol bronzeado, cervejinha, caipirinha, peixinho frito, camarão então aquela praia que se estende até o dia acabar e aí logo em seguida começa a noite a gente já está com a música ao vivo tocando, funcionando e se estende até a madrugada E lembrando que tem um parquinho também, se quiser vir com criança, fica brincando à vontade É isso aí, Davi, não podemos esquecer das nossas crianças então, né, é óbvio, os pais estão ali se divertindo, tomando um chope, brincando e a criança também tem que ter sua brincadeira e também tem um parquinho bem legal, bem seguro, pras crianças ficarem se divertindo enquanto o pai tomar aquele chope E eu vou dar uma dica pra você, que está vindo pra cá, pra Adventure Beach Bar olha, se hospede no Adventure Hotel, é logo aqui em frente você já curte aqui ao mar, retorna, toma um banho, descansa, volta de novo passa a noite bacana, toma um excelente café da manhã vem pra praia de novo, feriadão diferente Realmente, Davi, esse feriadão é bem alongado, bem esticado, vai ser muito bom quem virar pra ilha vai ter muito que se divertir aqui conosco Bom, então pra finalizar, faz o convite, né, pra feriadão prolongado pedindo praia, pedindo música, ambiente agradável, bom atendimento curtir aqui o Adventure Beach Bar e se hospedar no Adventure Hotel É isso aí, quem estiver nos ouvindo, nos assistindo, ó chegando a São Luís, não deixe de conhecer o Adventure Bar e se precisar de hotel, se hospede no Hotel Adventure E pra quem mora em São Luís, você já sabe é na Avenida Litoranha, na Praia do Calhau é esse bar charmoso, aconchegante que tem um excelente atendimento eu sempre estou por aqui eu sempre venho pra cá, tem um caranguejo aqui, imbatível drinques sensacionais e muito mais Sandro, sucesso obrigado mais uma vez por receber a nossa equipe e tá aí o convite a de Vendro Beach Bar e a de Vendro Hotel